O Presidente da Iniciativa Liberal entende que é antidemocrático o arranjinho entre PS e PSD sobre o futuro do aeroporto. João Coutrinho de Figueiredo estranham que sejam justamente António Costa e Luís Montenegro a procurar a solução que os partidos que lideram não conseguiram encontrar em 40 anos de alternância no poder. Portugal aparentemente está a ficar com mais uma instituição. Nós temos a Presidência da República, temos o Governo, temos a Assembleia da República e agora temos as reuniões a dois do Primeiro-Ministro com o líder do PSD, onde durante três horas ou quatro horas se decidem coisas que depois vêm à Assembleia da República para quê? Para serem ratificadas, para pôr um carimbo. Vamos ver se é claro. Portugal está como está hoje, depois de 48 anos, de bloco central. Portanto, se acham que é através de manutenção destes arranjinhos permanentes entre PS e PSD que se vamos sair da situação onde Portugal está, desenganem-se. Porque isso não vai acontecer. E eu acho que é essencialmente antidemocrático tomar decisões dessa magnitude e dessa importância a dois.